Oi gente, hoje a gente vai falar da série Chuck. Pra você ainda que não sabe, Chuck, o boneco assassino, tem uma série. Sim, a série é exibida pelo Star Plus e ela já conta com três temporadas. Tendo só a primeira temporada sendo exibida em 2021. Eu comecei a assistir a série lá em 2021, na primeira temporada, e eu gostei bastante. A série tem uma pegada cômica e um terror meio slash. E se você não assistiu os filmes, é bom você assistir antes de começar a assistir a série, porque tem muita referência na série sobre os filmes. A história segue quase igual aos filmes, porém ela aprofunda um pouco mais a história do Chuck e eu achei interessante. Vale a pena assistir e vale a pena maratonar tudo em um final de semana só, porque a série é bem legal.